O plantão do canal Dumontv informa Ontem à tarde tivemos um acidente com um A318 Que já na sua aproximação final, não sabemos o porquê Ele toca a pista, mas não consegue parar Vamos ver as imagens? Olha aí, ele toca a pista Parece que correu tudo bem Perdeu velocidade e do nada arranca E decola novamente Olha aí, vamos acompanhar o vídeo Decolou, fez aquela famosa arremetida E vai sem poder subir, sem força alguma E vai colidir com o prédio Vamos acompanhar as imagens Olha isso, momentos finais E a história do comandante termina aqui Obrigado por assistir o canal Dumontv Rio de Janeiro